Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando o Conexão Legislativa de hoje, por aqui nós vamos falar sobre meio ambiente, despoluição do Rio Pinheiros, o governo nas últimas semanas anunciou aí uma captação de 100 milhões de dólares justamente para essa questão de despoluição do Rio Pinheiros e outras questões envolvendo meio ambiente e saneamento. E a gente conversa aqui no Conexão Legislativa de hoje com a doutora Ana Paula Chagas, ela é a presidente interina da Comissão de Meio Ambiente da OAB aqui de São Paulo. Doutora Ana, bem-vinda ao Conexão Legislativa, tudo bem com a senhora? Obrigada, tudo bem com você, Diúli? Tudo em ordem dentro das possibilidades, não é doutora, nesse momento. Eu abri justamente falando sobre essa questão de despoluição do Rio Pinheiros, o governo anunciou esse aporte financeiro por empresas privadas para que isso aconteça, mas eu acho que desde que eu me conheço por gente, quando a gente fala desde pequenininha, a gente ouve falar na despoluição do Rio Pinheiros, na despoluição do Rio Tietê e é algo que passa por gestões e a gente não consegue ver um fim efetivo, não é doutora? Sim, é verdade, Diúlia. Esse tema já é um tema bem antigo e bem conhecido dos paulistanos, essa questão do Rio Pinheiros e que é uma questão muito relevante, conseguir fazer a despoluição desse rio que é tão importante, não só para a capital paulista, mas também para o Estado. Então, quando a gente está passando por momentos, principalmente, igual nesses últimos tempos de escassez hídrica, conseguir a revitalização de rios que já vem há muito tempo com um grande problema de poluição é realmente extremamente relevante, não é? E justamente sobre essa questão de aportes, não é? Me parece que com esse aporte privado, também para essa questão, isso vai auxiliar justamente em que isso aconteça ou que pelo menos se inicie esse processo de despoluição. A gente sabe que a despoluição, a poluição dos rios vai de encontro também com o quanto a cidade e o Estado de São Paulo não conseguem efetivar o seu saneamento básico. Isso, esse é o grande problema quando a gente fala de poluição, quando a gente está falando da questão do Rio Pinheiros e de outros rios também. São os lançamentos irregulares de esgoto que acabam, o rio por si só, ele não consegue suportar a carga orgânica que ele recebe e sozinho fazer a sua autodepuração. Então, é importante que a população tenha acesso a esgoto, ter a sua residência ligada a uma rede de esgoto para que isso não seja lançado diretamente no Rio. Então, esse é um trabalho do Estado, é uma responsabilidade do Estado, mas a gente sabe que ele não consegue suprir a necessidade da população porque precisa de altos investimentos e finalmente a gente está caminhando para uma solução, para uma tentativa de solução, que é trazer a iniciativa privada para esse tipo de serviço. Então, a intenção com o marco do saneamento que foi aprovado recentemente e que foi tão festejado e tão discutido é justamente isso, é que se crie um ambiente de segurança jurídica para que as empresas do setor privado venham e invistam em questões de saneamento básico. E justamente a questão do marco legal do saneamento traz essa possibilidade que, pelo jeito, já está sendo usado aqui no Estado de São Paulo porque, nós dissemos anteriormente, nem sempre se tem a verba para fazer tudo durante todo o ano no Estado, não só no Estado de São Paulo, mas também em outros Estados, não é? E quando você une a iniciativa privada, você acelera o processo. Muitas vezes, e o senso comum, às vezes, acredita que essa junção de iniciativa privada com o poder público não funciona, mas eu imagino que sim, que é um momento que a gente vive, que é necessário, são necessárias essas parcerias. Sim, essas parcerias são extremamente relevantes. O que precisa se ter em mente é que o setor privado, ele não vai entrar nessas questões de maneira filantrópica, digamos assim, né? A gente precisa entender que empresas do setor privado, elas precisam ter um retorno dos investimentos que elas vão fazer. Então, para isso, você precisa criar esse ambiente de segurança jurídica, senão o investimento não vem. E acreditar que o Estado sozinho vai conseguir fazer o investimento necessário, por exemplo, quando a gente olha, né, de novo, voltando para o marco do saneamento, que agora ele definiu um prazo, né, para que mais de 90% da população brasileira tenha acesso tanto à água tratada quanto a esgoto, né? Não adianta a gente achar que o Estado, ele vai conseguir fazer esse investimento, porque é um investimento alto, é um investimento, a previsão do investimento para conseguir atender esse prazo é de 400 bilhões de reais. E quando a gente olha para a situação no Brasil, a gente vê que a região sudeste é uma das regiões em que você tem o maior índice de pessoas com acesso à água tratada e a esgoto, mas ainda assim é um percentual muito baixo, então você imagina em outras regiões onde o percentual é muito mais alto e aonde são Estados que não têm a riqueza, por exemplo, como o Estado de São Paulo, né, que a gente sabe que é o Estado brasileiro que gera a maior riqueza, né? Então, essa parceria com o setor privado, ela é muito relevante, sim, ela é importante para a gente conseguir endereçar essas questões. E justamente do fluxo, né, de serviço, do quanto ainda, não só aqui, aqui na capital, em São Paulo, tudo bem, eu acho que essa questão do saneamento, ela já está avançando, mas a gente tem, e segundo, eu conversei uns tempos atrás com o presidente da Trata Brasil e ele dizia, né, que eles fizeram um censo, né, e fizeram ali uma pesquisa que muitas capitais no país ainda não têm, né, o seu saneamento básico efetivo, não é? São Paulo, algumas cidades de São Paulo estão ali no top 10, mas existem outras cidades que isso é inexistente, né? A senhora acha que o marco também, o marco legal do saneamento, ela vai ajudar a se evoluir nesses aspectos? Porque é uma questão básica ter o saneamento básico, para que as pessoas possam viver decentemente. Sim, não, isso, e é impressionante, porque eu respeito muito esse trabalho do Instituto Trata Brasil, os levantamentos que eles fazem, eles trazem dados extremamente interessantes, inclusive eles também fazem levantamentos de dados, de perda financeira que a gente tem com a falta desse tipo de serviço básico, né, para a população. Então, por exemplo, o SUS, né, o dinheiro que o SUS gasta para poder tratar as pessoas com doenças, né, que são geradas pela falta de saneamento, gira em torno de 217 milhões de reais. Então, a partir do momento que você tem serviços de esgoto e de água tratada, você reflete, por exemplo, no SUS, que vai ter um gasto menor com esse tipo de doença, porque as pessoas vão ficar menos doentes. E isso também gera custos para o setor privado, porque as pessoas ficando doentes, elas se afastam do trabalho, né, elas precisam ficar de licença para poder se tratar, e aí a empresa também perde dinheiro. Então, no final das contas, quando você olha, né, não é só a questão em si do saneamento, né, isso tem questões reflexas que geram gastos reflexos. Então, de novo, por isso é importante, esse marco do saneamento, ele foi tão importante, porque sem segurança jurídica, o setor privado, ele não vai investir, ele não vai trazer aporte de dinheiro, né. Então, essa nova norma, essa nova legislação, ela é muito relevante, assim, e temos muita esperança aí de que esse prazo, né, de conseguir até 2033, aí, que 99% da população brasileira tem acesso à água tratada, e 90% da população tem acesso à coleta e tratamento de esgoto, seja atingido. E essa meta, doutora, até pelo que a gente está conversando nesse início de programa, é uma meta usada? Efetivamente, com todos os problemas que se tem no país, a gente consegue pelo menos encaminhar para algo acima aí de 80%, 85%? Ou ainda é uma questão que vai deixar a gente por anos falando dela? Não, porque a lei, ela não colocou só a meta, e isso que é importante quando você coloca uma meta, né, não adianta você colocar só a meta. Então, se essa meta não for cumprida pelas empresas que tiverem, aí, sido vencedoras no processo de licitação e tiverem com a contratação pública, elas passam a ter, digamos assim, penalizações por não terem cumprido esse prazo, né, E esse prazo foi amplamente discutido, então, assim, ele pode parecer um prazo arrojado, mas é um prazo factível para se conseguir aí atingir. E se ele não for atingido pelas empresas que tiverem com os contratos públicos, né, elas passam a ser penalizadas por isso, porque senão também o negócio não funciona, né? Pois é, e essa questão é do não funcionário, eu imagino que vá além também dos empenhos do administrador público, que também depende de outras questões para fazer esses trâmites funcionarem, eu digo, claro que o gestor público, ele tem que olhar para a questão de saneamento básico e afins, de um olhar certeiro, um olhar de planejamento e afins, mas não depende só da boa vontade dele, você depende da boa vontade de um sistema, né? E me parece que esse ecossistema todo está em defasagem, ou pelo menos agora está pensando em não ser tão arcaico, vamos dizer assim. É, é plena verdade, porque o modelo anterior, né, ele não era um modelo, digamos assim, que cobrava o sucesso, né, o êxito da questão. Então, você tinha um serviço que era explorado ou por uma empresa pública ou por uma empresa de economia mista, onde grande parte da empresa de economia mista era, pertencia ao Estado, com contratos aí de concessão de 30 anos para exploração do serviço, né, ou de esgoto ou de fornecimento de água tratada, e que podia acabar sendo renovado aí depois desse prazo de 30 anos. Então, você não tinha realmente uma cobrança efetiva, sabe? Uma meta clara de como as... Do que que precisava ser atingido, em quanto tempo, e se caso não fosse atingido, haveria penalização ou não. Então, isso agora vem com o marco legal de saneamento e ele sana essas questões. Então, e aí, voltando para o início da nossa pauta, né, quando a gente olha para essa questão agora do Rio Pinheiros, que tem um envolvimento do setor privado, né, porque isso é um traço muito forte do Dória, do governo do Estado de São Paulo, né, do governador João Dória, ele sempre... Ele sempre defendeu muito essa questão dessa parceria entre o poder público e o poder privado, né, então, é um traço muito forte que a gente vê que ele está sempre buscando essas parcerias e fazendo essas parcerias, mas as empresas que foram contratadas, por exemplo, a fazer esse serviço de despoluição, na verdade, o serviço de ligação, né, da rede de esgoto para se evitar que se... Para se diminuir aí esse lançamento de esgoto irregular no Rio Pinheiros, elas são remuneradas não com base no número de novas ligações de esgoto que são realizadas, mas elas são remuneradas com base em resultado, ou seja, quanto mais rápido se tem a diminuição de carga orgânica ali da localidade onde estão sendo feitas as ligações, aí sim a empresa é remunerada, então você percebe a diferença entre um modelo e outro, quer dizer, antigamente a remuneração era feita com base no número de ligações, se isso afetava ou não a carga orgânica do Rio, não importa, o que importa é que as ligações tinham sido feitas, agora não, agora a obrigação é de resultado, ou seja, você precisa ver o resultado ali acontecendo para que a empresa seja remunerada, então é esse tipo de mudança é que é importante que seja implementada. Sim, e a gente vê também que é uma evolução no sentido de se determinar qual que é a prática efetiva do que se vai fazer, muitas, eu lembro quando foi aprovado o novo marco legal do saneamento, teve muita discussão de alguns especialistas dizendo que o Brasil, óbvio, é importante ter esse marco, ele evolui essas questões no país, mas que a gente estava um tanto quanto atrasado, é porque todo mundo gosta de comparar muito o Brasil com os outros países e esquece que o Brasil tem as suas peculiaridades diferentes dos outros países, também cada qual com a sua, com seus aspectos e afins, mas no sentido dele, o Brasil demorou para pensar em uma regulação nacional, mas que fosse mais efetiva, eu digo isso porque assim, não é comparar a gente com outros países, até porque, como eu disse, a gente tem as nossas peculiaridades, é difícil isso, mas era preciso ter sido, talvez anteriormente, um pouco mais efetivo nessas questões? Olha, é aquele negócio, a gente tem um processo legislativo que é o processo do Estado Democrático de Direito, eu acho que a gente não pode mexer nisso, a forma como o Estado Democrático, o nosso Estado, ele é estruturado e a forma como a gente tem o processo legislativo, que é um processo democrático, que passa por amplo debate, por duas instâncias, você tem a Câmara e você tem o Senado e depois passa por uma sanção presidencial, então, o nosso processo legislativo, mas o nosso processo legislativo, ele é lento, o trâmite, ele é lento para algumas questões, então, às vezes, a gente demora muito tempo para conseguir ter uma norma que realmente modernize as questões e traga uma melhor efetividade para os temas. A gente, vou te dar um exemplo agora que está bem em discussão, que é a questão do licenciamento ambiental. A gente tem um projeto de lei que acabou de ser aprovado pela Câmara e agora está no Senado, é um projeto de lei de 2004, a gente está em 2021, então, é um longo processo e essa demora e esses atrasos, por óbvio, causam muitos prejuízos, porque, de novo, o investimento do setor privado, ele depende de um cenário de segurança jurídica, ninguém quer colocar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro e correr o risco de perder esse dinheiro, então, o empreendedor ele está sempre procurando, ele vai colocar o dinheiro dele aonde for mais seguro, aonde o ambiente regulatório ele consiga entender e ele consiga precificar aquilo. Se você não tem esse ambiente regulatório, ele vai pegar o dinheiro dele e vai levar para outro lugar, ele vai achar outro lugar que seja mais seguro para ele investir e isso acaba atrasando o nosso desenvolvimento, que realmente a gente consiga caminhar um pouco mais rápido com essas questões. Pois é, tomara que a gente possa voltar daqui um tempo e falar que, efetivamente, a gente conseguiu dar passos e passos mais largos aqui no estado de São Paulo e no Brasil sobre essa questão de saneamento básico, mas ainda falando sobre essa notícia que o governo do estado divulgou sobre esse aporte, é claro que o chamariz foi a despoluição do rio Pinheiros, aí eu com o rio Tietê na cabeça, com o rio Pinheiros, mas também eles anunciaram no mesmo dia que esses recursos também que chega aqui para o estado de São Paulo, eu vou até ler aqui direitinho para não errar, eles também serão disponibilizados para financiamento de projetos com empresas vencedoras em editais da Sabesp para execução de construção e infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto, por exemplo, no Jaguaré, no Pirajussara, na cidade de Jardim Morumbi, Ponte Baixa, Socorro, enfim, em vários locais aqui que precisam dessa estrutura, então a gente está falando também de uma estrutura para facilitar que lá na frente a gente tenha uma evolução, não é? A gente está falando claro do rio Pinheiros porque é um chamariz, é o que as pessoas esperam, você poder usufruir do rio de outras maneiras, não é? Até para desenvolver turismo e afins que é um pensamento do governo, mas também se mostra que também é voltado para a infraestrutura básica, né? Isso, porque se você prestar atenção, esse investimento na verdade, esse dinheiro que foi captado pelo Estado, ele é para projetos socioambientais, né? E aí, socioambientais, quando a gente fala socioambientais, a questão de saneamento básico, ela influencia diretamente em questões socioambientais, é considerada, né? Então, é por isso que essa captação, ela acaba sendo um pouco mais ampla, mas ela precisa ser direcionada para questões que tenham finalidade socioambientais, porque é isso que influencia na concessão do crédito, que influencia na taxa de juros que é aplicada, isso tudo influencia, então é como se o dinheiro ele tivesse carimbado. E aí, quando você resolve questões de saneamento básico da população, você está resolvendo problemas ambientais, né? Porque aí o esgoto, ele não é lançado a céu aberto, ele não é lançado em cursos d'água, assim como o Rio Pinheiros, existe um problema, por exemplo, de poluição na Cantareira, que também é um reservatório de água extremamente importante para o estado de São Paulo. Então, quando a gente fala de questões de saneamento, automaticamente você pode fazer esse tipo de captação com finalidade socioambiental. E justamente a gente está falando dessa questão, eu acho legal trazer isso para quem nos assiste nesse momento, doutora, porque às vezes as pessoas acham que as questões não se conversam e não se relacionam, mas a gente está falando aqui, se a gente está falando de saneamento básico, a gente está falando de saúde da população que se tem de saneamento básico, a cidade, o estado, gasta menos com essa questão de saúde pública, a gente está falando de questões socioambientais, porque lá na frente essas questões socioambientais vão passar a conta se não forem olhadas com carinho, não é? E isso, de novo, vai influenciar no dia a dia da população, a gente sabe que essa questão do que a gente joga para o meio ambiente, uma hora vai voltar, ou para a gente, ou para os nossos filhos, ou para os nossos netos, não tem jeito. É, influência, é o que a gente fala, é qualidade de vida, porque normalmente a população que não tem acesso a essas questões de saneamento, é naturalmente uma população mais fragilizada, muitas pessoas que não conseguem ter suas águas, sua casa ligada à rede de esgoto, às vezes são ocupações irregulares, mas isso não significa que a pessoa não possa ter dignidade de vida, que ela não possa ter qualidade de vida, que ela não possa ter acesso à saúde, então, quando você faz, essa questão de saneamento, gente, é uma questão universal, não tem como, ela afeta vários aspectos da nossa vida, e às vezes como para grande parte da população isso vem de maneira natural, você já chega, já chega na sua casa, ela já está ligada à rede de água e esgoto, você recebe água tratada, seu esgoto já vai, então, às vezes as pessoas não pensam muito sobre isso, sabe, o quanto isso é importante e relevante, o quanto isso faz diferença na dignidade da vida para a pessoa. E a gente está falando de água, de tratamento e afins, e a água é um recurso finito, não é, doutora, muita gente acha que não, nós temos aí o Brasil banhado pelo oceano e afins, nunca vai faltar água, vai, se a gente não cuidar, falta, não é? E aí vai ficando mais difícil todo esse processo. Sim, inclusive o paulistano conhece bem, não só o paulistano, o paulista, ele conhece bem esse problema que há poucos anos a gente teve uma questão muito séria de escassez hídrica, a gente passou aí o racionamento de água e a gente continua, isso é que é muito engraçado, as pessoas acham que às vezes isso foi naquele ano e agora não tem mais porque continua abrindo a torneira e a água continua saindo, mas quando a gente olha para as populações que moram em bairros mais distantes, a gente vê que a escassez hídrica é o dia a dia das pessoas, né? Elas, todos os dias, elas passam por racionamento de água, chega um momento do dia que elas não recebem mais água tratada, né? E aí elas vão ter acesso só no dia seguinte, então é muito importante a gente pensar em todas essas questões e como é relevante a gente ter cursos hídricos despoluídos e também repensar a nossa forma de consumo, porque se a gente continuar utilizando os recursos naturais e aí falando inclusive de água da forma como a gente está usando e considerando aí que a gente está realmente passando por uma questão séria de mudanças climáticas, então está tendo mudança em ciclo hidrológico, o carregamento dos lençóis freáticos está alterado e isso afeta na disponibilidade hídrica se a população não se conscientizar disso e não começar ela mesma a tomar medidas e mudar a forma de comportamento a gente vai passar por momentos difíceis e não vai ser num futuro muito distante não. Pois é doutora Ana, a gente está encaminhando aqui para a reta final do Conexão Legislativa mas é importante essa chamada de atenção para todo mundo porque nós temos os nossos direitos e deveres nós temos o direito de ter aí uma questão de esgoto tratamento de esgoto saneamento básico é um direito da população mas nós temos os nossos deveres como a senhora bem disse aí disse agora a gente tem que ter os dois lados a gente não pode jogar a sua culpa sempre na administração pública se a gente não fizer ao nosso lado não é? É isso. Isso mesmo isso mesmo você falou tudo Não tem jeito não é doutora? Não, não tem jeito É a questão é que é fácil às vezes você cobrar só dos governantes ou não só dos governantes a gente está falando aqui de questão de governo mas enfim é fácil a gente cobrar de todas as pessoas tudo se a gente não olha um pouco para dentro da gente e ver o que a gente está fazendo de errado também não é? Cada um com as suas questões Não tem jeito É o que a gente a gente fala muito em direito e aí aqui falando um pouquinho de juridiquês que eu tentei evitar falar mas é isso a gente quando a gente discute mudanças climáticas a gente fala que a responsabilidade ela é comum mas ela é compartilhada também então cada um precisa assumir a sua responsabilidade e toda responsabilidade faz diferença porque às vezes as pessoas falam assim ah mudança climática aquele negócio aquele pessoal que fica se reunindo sabe aquele povo da ONU que fica se reunindo e discutindo não mudança climática é um tema assim para a gente para qualquer pessoa todo dia então é importante mesmo que as pessoas procurem entender o que é Certo Perfeito doutora eu preciso terminar o nosso Conexão Legislativa mas eu volto com a senhora em outro momento para a gente falar muito mais sobre meio ambiente e questões aí de saneamento básico e afins obrigada viu doutora eu que agradeço pelo convite muito obrigada e estou sempre à disposição e você que está em casa já sabe continua com a nossa programação aqui da Rede Alespe eu volto em instantes tchau e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri